E aí pessoal, volta lá para ir para a live. Olá pessoal, vamos começar com um pixel game 3D aí, minha amiga, na zona 1. Ok, eu agora vou aqui para o mapa de vida de sumir, tenho de aumentar isto aqui. Ok, desculpe, vem lá aí os lags, tenho ouvidos nas lives, mas não tenho como parar o lag, acho que eu. Mas não estou a conseguir parar o lag. Ok, lança abóbora, arco tático. Lança abóbora, deve ser vim podre. Vim podre. 50 segundos, ainda não apareceu ninguém. Obrigadão, eu vim para aqui fazer live, que é para ver se tem mais um subscritor, que é para ver se nós chegamos aos 50 subscritores, ok? E aí, tem uma pessoa aí a ver, comenta aí quem está a ver, se achou ou não, que é para eu saber quem é. Ok? Supostamente, ou é o João ou é o Leandro. Acho eu. Comenta aí. Ai, fuck. Cadê a puta? Esse aqui da minha é um bom suporte, até. Ah, não sei quem é que me está a ter, e aí que me está a matar. Espera logo cá abaixo. Tá, não. Explore. Matei. Matei, mas eu acho que me matou. Tranquilo. Diga-me quem é que está a ver a live. Então, vou comentar aí quem está a ver, quem está a ver se fez a bola. Ih, caraças. Deixa. Eu não matei ninguém, nem dispara isso, quer. Tira na cabeça. Fui ou não fui? Não fui eu. Onde é que estão os gaios? Onde é que estão os gaios? Tem ali aquele tomzito. Fuck you. Minha vida está baixo. Ok, vamos lá ver. Põe mega kill boas aí para ti também mano, se eu não me faz inscrito não te esqueças de se inscrever aí no canal Mas acho que tu já é inscrito Ok, matei 4 e só que subi 5 XP é grande bosta E é uma moeda, é que merda É mais pelos pontos, não é pelo que se mata, não é mesmo Portanto Não sei se vou para aqui outra vez Vamos deixar correr um bocadito Se eu entrar, fica melhor acho Vou entrar mesmo Eu agora não vou matar Tá real, quem é que me matou? Seguais tá bom Tava aí tá Vendo que é isto Ele é um bom spot até Ah já sei ainda que é Um bom spot Eu agora também tava com essa árvore Ah f** Ih escondi-me atrás na cheira Como é que o gajo me matou se eu estava atrás do ar? Como é que o gajo me matou se eu estava atrás do ar? E aí que me está a matar? Eu vou estar lá. Eu te acho mal. O que é isso? Foda-se, onde é que eu buscá isto, mano? Vou ali e tu lhe dá cabrante a tiros. Preciso o esbem me dar um e eu morro. Ní eros, pá. Dois likes. Obrigadão. Boa, João. Vamos perder, estávamos a ganhar e vamos perder. Impressionante. Não era pra fazer isto. Não era pra fazer isto. Nova 3 10 a 5 Não venho mais para este mapa Esse ai eu já vi o comentário Tipo que podem comentar a vontade que eu vejo sempre os comentários Vamos sair que nós ainda temos chances ganhadas Tchau 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 Matei Matei Aguentem-se Escondam-se Não não Se alguém morre Sorte 5 comentários Vamos lá ver Já fizeste Faz a live até às 6 e meia Eu não sei se consigo 6 e meia Mas é maluco Vou tentar Vou tentar fazer a live até às 6 e meia Olhem se eu me separo aqui No bolo da coroa e estava a gravar Portanto Na terça-feira amanhã vai ser vídeo Clash Royale Se é que me saiu o Sparky Ok? Fuck you Pai Vinton Isso que eu não percebo Ui Mandar numa granada não consegue ver Que coisa está aqui na tranquila 8 comentários Tá-se Eu respondo isso Não respondo ok? Eu respondo isso e não respondo ok? F*** 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 Tchau O fiquinho é que me matou, pelo amor de Deus O quê? Eu dou-lhe 30 tiros e já cheguei a minha beira da mão Mano, peraí, eu já aceito O fiquinho mano, quem é que me matou? 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 Não, não, não A vitória Ok, 9 comentários Ok, matei 3, 65 pontos Que bosta Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ok Vou jogar aqui Eu sei mano Deixou para e o lego O fiquinho Mano, desculpa ai o lag, se ainda não for inscrito não te esqueça de subscrever ai o canal e deixar ai o like, faz favor ai só para apoiar, tá bom? A JosueGamer, desculpa ai o lag, não tenho a culpa. Subscreva ai no canal, se ainda não for inscrito e deixa o like, faz favor. Ojo ao menos. Ojo ao menos. Eu to no que lado do RO, é os dreads acho, eu já vejo, quando acabar esta partida eu vejo. Todo o virus. Agora ia morrer. Detetio. O que ali no meu equipa de prox players. Equipa de prox. Seja como tu? Seja como tu? Tchau. Oi Diogo Júnior, mano, subscreve aí o canal, se faz favor, se ainda não for inscrito e deixa aí o likezinho que eu já passei pelo teu canal, subscreve aí boa e deixa o likezinho na tua live, tá bem? Mas subscreve aí, tá bom? Subscreve se ainda não for inscrito e deixa o likezinho, se faz favor. Subscreve aí. Subscreve aí. Subscreve aí. Subscreve. 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 o oi o chapéu não não mas tinha sido esta ou esta só esta aqui também stop ok vamos lá fortaleza ambulantes uma arma nova uma arma nova que me deram oi 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 Vamos entrar aqui esta arma toda apelona Ele me matou, pelo amor de deus Conquista parkour Uma bosta no parkour Para cima Morre, mas não morre Tenho que cuidar que senão quem morre só eu Morre, para o próximo nível Ai ai que porra Aqui uns pontos bem podre 15 pontos tem marcado Então tem 15 Fogo Que nervos Matei, 30 Mais 30 Mais 30 Doble kill Ah esse ai tinha de carregar Não tinha Agora vou morrer Não sei de quem Mas vou Aqui vou 30 Victory Matei quantos? 5 Mais 0 XP e 2 moedas 50 SUBAS 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 Eu acho que já estamos nos 50 SUBAS Portanto, muito obrigadão Assim vai sim, ainda mais rápido Assistir Vamos lá ver o vídeo Fico, Fico, Fico Fico, 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 Fico Hmmmm Mais, hmmm Deste mal altura Porque eu acabei mesmo ontem E... Vamos ver o valor E as gemas o canal do zelo pai eu tô pronto você não pode luto contra todos os jogadores no mapa ganha o jogador não consegui neste mapa porque o gajo deve ser tipo um nível maior ou assim sub zero mercenário e tantas armas meu deus do céu ai ai e se consigo fazer a live até as 6 e meia isso vai ser muito, 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 muito tempo de live mas vou tentar vou tentar ok a live já vem 30 minutos só faltam sei não sei se não não mais são tipo 3 e meia faltam 3 horas vai ser uma live de 3 horas e meia ok duelo duelo que pó é essa não vou não gosto de duelos eu pretesto duelos 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 ou não? eu vou jogar é mas mas está que o que? Ok, aqui fortalezas, abundantes, vamos lá, aqui país, para aí eco. Diga aí boas, boas para quem está a ver ali a live, ok? Boas aí para quem está a ver a live. Ok, portanto aqui a pouquinho, quando chegar a uma hora e meia de live, eu vou para o Clash Royale. Até aí, vou estar sempre isto, tipo coisa, o que é que é isso? Ai, bem podre. Ok, portanto vamos lá, estamos a ganhar 5 a 0, e eu também vamos a ver nós a ganhar. Eita, eita não, já comecei eu a morrer, isso é muito mal. Queria saber quem está a jogar, mas pronto. Ok. Filha da puta. Mano, eu detesto quem é que me matou. Mano, pelo amor de deus. Vou tentar andar com essa arma assim velho. O que é? O que é? Ai foi que medo. O que é? Este é o mesmo a ver, nós a perder. O que é? Pelo amor de Deus, fone que se. O gajo nem está a ver e mate-me. Vou voltar para eu estar aqui atrás e o gajo matar-me. Vai porra. Não sei a granada, não sei. Assisti, pelo menos isso. 5 pontos, manda bosta. Foda-me, vou morrer eu. Foda-me, vou morrer eu. Ok. Foda-me, vou morrer eu. Acredita. Foda-me lá. Foda-me, vou ao lado bocadinho. Foda, foda, vez em, se chorde. Foda-me lá. Chega-me lá. Foda. Foda-me lá. Olha aí, bem que podre, olha que podre, não tá aqui ninguém e tava me matando. Esse aqui é muito estúpido. Tá, velho. Foda-se, é que me tava matando. Ah, tem mais alguém fónix. Filha da puta, 2423. Já tive com 900 troféus, agora estou assim, que é mais saída. Ninguém é para ver se o mapa e vindo. Sério. Amor. Amor. Ai, deixa eu ver aqui. Quem é que me tá pra matar, caralho? Peraí. Peraí. São dois etapas. Se bem podre esta arma fónix. Quem tá atrás, não tá atrás de mim, de me matar. Não há ninguém aqui. Dá uma. Aqui, ó. Ai, puta. Foda-se. Matei um, fiz 15 pontos, imagina o bem poder que isto é. Expliquem-me onde é que os gays estão. Ah está ali. Não vai morrer. Alguém me vai matar. Vai dizer que não fui o que eu matei. 60 pontos. Será que se eu saltar? Ah não, pois é. Não posso ficar em cima das árvores. Nem me lembrava disso. Mas não vai ser lá muito bom não. Porque eu também não tenho lá grandes spots. Em cima das árvores não é lá grande coisa. Mas o que é que me está matando? Pronto, sim, sim, sim. Vou levar ao menos isso. Não sei o que é que me matei mais. Mas pronto. Ainda vai jeito de com as paradas. Mas pronto. 105 pontos. Triple kill. Sem munições. 25 pontos. 25 pontos. 25 pontos. 25 pontos. Al menos isso. 44 fogos. Pelo menos isso. 10 XP. Porque... Veja... Vou comprar uma arma podre como essa. A 100 mais 15. X-P-U e... 1. Te levo O que é? Ai, pelo amor dos fãs Olha esse boião Tá azaguzando Está saindo tudo lá para cima Agora eu também moro E depois é o meu spot E depois é o meu spot Esse resto está a ser irritante Foda-se O que? Ah, mas não atravieses Esse filho da puta não pode Tá azaguzando Tá azaguzando O que? Ah, mas não queres nem apontar para mim Não vieste sequeira Vinte e três a nove Vinte e três a nove Vinte e três Vinte e três Vinte e três Vinte e três Vinte e seis a nove Eu vou estar com isso atrás da área. Estás a usar? O beijo foi dar aquela outra tela para ele. O 11 tem 16. O beijo já matou duas vezes seguido. E o que é que aquele beijo de 15 pontos com um a matar está ali a fazer? Pelo amor de Deus. Elas tem as manchinhas. Pou canaças. Menos oito. Pelo menos foi só isso. Eu só fiz oito. Até tá bom esse não. Vamos dar like. E vamos deixar meu like. Meu like. Meu, 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 like. Ok. Opa mano. 50 subs não é? 50 subs aí. Vamos aqui ver um comentário. Eu acho que alguém comentou. Nobe likes. Cheeeey. Ok. Alguém pôs. Mais recentes. Primeiro. 4 horas. Este é mais recente? Pois. O problema é esse. Acabei com ela. Estes estudos são preciosos. Estes estudos são preciosos. Tem de se guardar bem. Estes estudos são preciosos. Tem de se guardar bem. Como é todos os dias. São subscritores destes. Se é que só vais a Tom. Trata a tua namorada Se tiver Ok Isto Uma pessoa a ver é que não está uma sequer Faltou o King Leandre aqui mano Vamos ir de Clash Royale Bem podre Vamos ir ao Clash Maus Epicos podem ser obtidos em Uma palha mas são extremamente raros Vim mesmo assim aqui só mesmo para abrir os baús Doarmos aqui uns morcegos Também doarmos aqui uns zapzitos Darem 8 para cima tem de ser Ok Mas é burro que usa morcegos Vim por Ok o Tomás quer vir Ok se eu pudesse eu vou até aceitar Mas não posso Vim por Hoje todos aqui É Agora queria clicar em batalha sem querer E ia com o Tak E ta mesmo quase E já volto Vamos abrir ai o PewDiePie Vamos aqui e... Estar aqui Estar aqui Final E aí Vamos receber 3 notas Que grande porcaria 1,2,3 Mais 400 e tal views Bem bom que me der E aí Uma nova remessa Uma nova remessa Chegou Ou recompensa Remessa Esquisito Level up Ok Mais um Quase Que grande porra Que grande porra E ele é um Compossonacto Aposto que você pensou Sim Assim Ok Tenha 1 milhão de visualizações totais Bem podre Ok o que eu posso comprar mais Mas Acho que não vou comprar mais nada Também não é mais nada para comprar De jeito Não sei o que é que é isto mas Ah bonequinhos para aquela coisa Bem podre Amorfoados Acessóricos Bem Não tenho aqui nada de jeito Música Que eu não curto lá muito a música Portanto Deve haver alguma coisa de jeito Na casa É Coração Só se for por isto Também não tenho Vilos Onde é que está o banco Não é bem já Vou por um banco aqui em cima De que vizam Vem podre Olha só aqui esta guiazinha Mais 4 mil views É um banco Que eu depois elimino Não tenho Não tenho Vilos Foda-se Ok E não era para por isto mas Não tranquilo Ok Vamos só aqui Amigos Enviar mais presentes Parabéns E presentes para os amigos 35 mil 35 mil subs Ai não Filho Categorias filhos Assombrado Um brinquedo Um brinquedo Um Não Que No Não Não Só viu Só viu Só viu Está girando a visualização Eu quero ver Uma pessoa a ver Vamos ver o comentário Olha ali Opa mano Chama algum amigo de eu para se subscrever no canal Para chegarmos aos 50 solos É que estamos mesmo quase lá Está bem Portanto Vamos só aqui ver as minhas views ao todo Eu gosto muito de ver as minhas views ao final do dia Quer dizer São 4 horas São ao final do dia Mas eu vou ver as views Como é óbvio Vou ver as nossas views E visualiza swing ao filho Ai não 26 comentários Daquele vídeo Nem podre Nem podre não é bem bom Livestream 6 14 minutos Se a live tem que correr agora Mas Prontos Processão do vídeo A menina está a correr Mas Prontos Ok 6 likezinhos Não tenho ninguém Desculpa Não foi mal É na boa Estamos quase nos sem surros Vamos ver as nossas views Vamos ver se é hoje Que nós chegamos às mil views Estamos quase Faltam nos 44 views Para nós chegamos Às mil Estamos quase nos mil views Ai não Oh filho Ai não Que as minhas vai ser só formar view Ai aquela view Que se preciosa Que eu gosto muito de views Views e guitar Ai não Estão bonito Mas não tens aí mais nenhum jogo Estou só para jogar a mesma coisa Ok vamos ver subscritos e não subscritos Gosto e não gostos Eu não gosto Eu adoro Os gostos Mas hoje não gostos Hoje não gosto Não posso Também Agora só Agora só Agora só Agora só Vamos ver E Anfang Of The 95 de Duração Ou Enscreva-se Desta reprodução Vídeos YouTube Definições Ou Mais Definições Quer que tenha As definições Comentários Importantes Vamos aqui Notificações Todos Eu todas Como é obvio E mais comentários, vamos lá ver Contra Strike Ah mas não tem Contra Strike Tipo, eu não pensei a baril Como é que eu vou jogar Contra Strike Só, tem aqui Vamos ver as nossas lives Portanto, a live A live A primeira live A primeira live desapareceu Live, é que tem um Bora lá, Cláss Royale Supostamente não devia estar aqui Mas tá, 10 dislikes Não faz mal mesmo Tenho que ter aqui Visualizações 140 e tal Minutos e visualizações O meu PC é baril Como é que eu vou jogar Contra Strike Vamos lá ver A minha live stream 1, a minha live stream 2 E lá Ok Os comentários dos 31, claro 142 views, muito bom Quer dizer, muito bom não? Não sei É 66 views, 66 views no live stream 2 E tenta não rir 53 E este aqui, este vídeo de live stream 4 aqui com 52, mesmo ali quase a apanhar Mas acho que o tanto a não rir Mas acho que o tanto a não rir merecia estar em primeiro Pelos likes Como é óbvio Ok, portanto, Grosso Bachel 49 views Iiiiih Inicio do canal 42 Pixel ganha 3 diamantes Tô a ganhar muitas views Mano, só falta um likezinho Pra trazer a série 19 views, 13 likes Eeeeee, batemos a meta Ainda não batemos uma meta, só Ainda só não batemos uma meta Trolei uma pessoa que não conhecia Oito likes O comentário 25 mil 23 mil A minha desgraça de vídeo é esta Clash Royale é este é Estamos quase, não sei onde Em podre Mais vistos Não supostamente Debo estar aqui em baixo Mas Na boa Até porque tem mais comentário Eu vim aqui Tem mais comentário Comentário Só comentários Zero Não gosto Graças 9 likes Bem bom Ai porra Chantilinho Na cara do teu irmão Tá bem Eu vou fazer essa Tem a ver Só o dia Mas pronto Olá Clash Royale Comenta aí Comenta aí nos comentários Coisas e assim Mano Contra strike Eu vou sair Não vou poder fazer Porque tipo Eu não tenho o PC Ok Eu vou pegar o PC Estragou Estragou-se Ok Vamos jogar com este deck Vamos jogar com este deck Simo Sparky Hoje Bem podre No ball da coroa E estava a gravar Portanto Amanhã Amanhã vai sair Viva E sair Me Sparky Queria ir A maga eléctrica E sair Me Sparky Que é o contrário Porque é maga eléctrica E Sparky É o contrário Mas Não é porque Eu estava com esse tronco Por acaso não Não sei porquê Mas não Milado Jogou-se em podre Jogou-se em podre Mas não compudiu Só tira Só tira A ver Só tira A ver Só tira Vamos lá Jogar aqui O nosso Sparky Vamos Parece que o nosso Sparky É bom Se o colega Se eu vou dar partido Ai filha da puta Só lhe tira Aquilo Ai bem podre Ai bem podre Bem Não mano Não Não tenho Mas gostava de ter Queria ter Mas não tenho Ainda tenho De arranjar Uma conta Com lendários Pão sul Que eu não sei Onde é que vou arranjar Mas pronto Eu não tenho Nenhuma conta Com lendários Quer dizer Ter tem Só que não consigo Não vou encontrar Nenhuma Falta-me um Sub Pôs 50 Caraças Um Sub Acho que É que faltam Sub Ainda não sei Ainda não fui lá Ver Mas pronto Jogar-se Sparky Aqui Como se fizesse Algum efeito Mas não faz Bem podre Ai Eu não vou deixar Ganhar Ainda por cima Estou a jogar Sozinho Bem podre Bem podre E para a torre Não está lá A torre Alive Tenho morcegos Eu também tenho Alive Para sempre És português Ou és brasileiro Diz aí Se és português Ou brasileiro Arena 1 Boa Que rejeitinho Este queijo Espera Espera O que? Ui O que? Ah Parecia uma Arena 1 Mas não é Mas é essa Eita Não era para o web Mas pronto Isso Ai Ué Só português Está-se Meus comentários Agora Ai Olha quantos Subes Tem Vamos lá Ver quantos Subes 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 Eu quero Subes 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 Ei Uma nova skin Quem no dia Está a jogar Logo Estas pessoas A ver Manos Comentem aí Para eu saber Quem é que está A live Manos Estas duas pessoas Estão aí Comentem aí Para saber Quem é E se não for inscrito Não se esqueçam A subscrever E deixar aí O like Não se esqueçam Não é Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos no canal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Assim uma pessoa Ok 49 pessoas Tá bom Tá bom É óbvio que eu deixei o like assim na minha live, não é mesmo? Vem pro outro, véi. Seis likes. Vou tirar isto. Sai lá o likes agora. Oi. É rápido. Só que não. A minha live está à direita. Para mim a live está à direita. Eu estou. E eu sei que tu estás. Então não vou falar ainda agora. Para mim a live não está a parar. Não percebo. É que para mim a live não para. Ok, 18 vídeos aqui no vlog. Ei lá. Convidou-te. Vamos lá jogar. E pessoal. Não se esqueçam de comentar que é para eu saber quem é que está aí conversar com vocês. Ok. Pronto. Essa segunda pessoa que está aí que eu sei que está aí. Pá. Diz aí quem é aí nos comentários. E deixa o likezinho se não tiveres deixado. E subscreve se ainda não for inscrito. Uma pessoa a ver. Por que é que eu falo e as pessoas aparecem? Isso é impressionante. Está escrito desapareceu. Eu acho que vou filmando Magnolia. Ai, dois limpinhas. Eu acho que estou vendo isso que era. Eu sei, será que eu tenho sentido quando pegue. Pero aquilo vai achar,72, país é um papás. Bzzzzx 26 comentários Depois precisas de volta quando Fôrmos amigos Pinset Vamos lá ver Muda o teu nome Depois metes de volta Oh Amar para aqui No canal ou no jogo Algo Parabite nós podemos abrir um lobo Acho eu Vamos abrir um lobo Eipa um lobo antigo Uma ovelha Eipa um lobo Terias toféus para abrir outro lobo Bem poda Eipa um mano Não vou mudar o nome do canal Do canal mu Do canal esquece Ai no jogo Eipa é mudo para qual Como é que tem as borradas Como é que se muda Como é que se muda Supostamente tenho que tirar as definições Supostamente não sei Supostamente não sei Portanto Estou numa trolle É que se não é para trolle Se não é para mudar outra vez Supostamente é Idioma não Sport não Messagens não Controls não Multimedia também não Onde é que se muda porra Dizem nos comentários como é que se muda Hummm Enviar comentário não Idioma também é obvio que não O Brasil Tem brasileiro isto Não sabia Conectar o twitter Acho que é o twitter não E haba mais 10 gemas Vou conectar até O teu nome real Mano para que é que queres saber o meu nome real Se queres que eu diga o meu nome real Pedem nos comentários que eu diga o meu nome real Não Autorizar aplicativo E tweets E já não me lembro disto Mas vou aparecer Oh my god Phonics Ah tenho 3 dias Hummm Vamos lá Clica no meu nome Sim Clica no meu nome Hummm Tem ali o lápis Não Vamos É o poema Deixa-me pensar no nome Deixa-me pensar no nome Deixa-me pensar no nome Deixa-me pensar Deixa-me pensar na É este aqui que estás a ver, está bem? É Adolf Pronto, eu pus este Canal Gozela, tudo junto e depois WT de Youtube e 12 Só porque sim Ai, manito Até porque é que não pôs o meu id? Não é? Por este que pôs o meu id? Vamos abrir um baú do azar Baú do azar, vamos abrir um baú do azar Olha o baú do Ai ai Eu não me acredito nisto Ai Ao lado mesmo O meu malodinho E olha Fui assim Quando vai acalhar e aquilo Vai devagarinho Vai acalhar uma coisa Para lá Vamos parar aqui Ia rápido O que parou aqui? Mas possivelmente devia parar aqui, que eu senti uma skin Podia ter também que olhar aqui Acho que este aqui está meio bom Ok Tira 11 de dano Eita Mítico Eita brofísico Eu quero essa arma, nunca me sei Broas Eu gosto de broas Não estou a brincar Mano, oh Razer Se ainda não fosse inscrito não esqueças De Subscreber ai o canal, não é? E deixar ai o like Um bicozinho Tonto O baú aberto? Posso abrir outro baú? Olha, posso abrir outro baú? Hummm, bem interessante Olha, olha, olha Eu podia ter acelerado agora, ganhei uma sequina Ai mano, eu matei-me do coração agora Mano, porquê que tinha de calhar alguém? Porquê que não calhou aqui? Eu ia morrer E alguém? Alguém entra no meu canal E entra no meu canal? Eu já entro no teu canal, peraí Deixa-me só ver aqui Ai mano, eu preciso de sorte, foi-me mali ao lado mano Já estou a ir ao teu canal Já vou ao teu canal Como é que te chama o teu canal? É Miguel Gamer, já vou eu ir Vamo lá ao canal do Miguel Gamer Vamos ao canal de um sub Oh my god, oh my god, oh my god Bem podre, os comentares não são Nouvamos aqui Então, engramos aqui Nonononononononononononononononon arm é boa miguel gamer miguel gamer né subscrito se não for inscrito por favor subscreve falta um sub para os 50 se não for inscrito subscreve falta um para os 50 ok eu vou agora subscrever o teu Ok 6 sub agora tem 6 subs só vendo só vencendo no Clash Royale ok ok eu tenho máximo de viúhos são 19 tá bom tá bom mano subscreve-te aí se não for o meu inscrito por favor só te peço isso 50 subs caralho 50 subs agora por favor ninguém se desinscreva ninguém se desinscreva please mesmo obrigadão mano chegamos aos 50 aos 50 subs mano obrigadão mesmo 50 sobre escaraça e acho que vamos aos 50 subs assim vai ser o nome responde mano passei no meu último vídeo neste vídeo vamos falar Ok e dizem uma coisa de tipo um comentar aí uma coisa para eu fazer ou pergunta coisas tudo faz perguntas perguntas quiseres e diz as coisas para eu fazer tu quisesse aí para o mundo responde Ok então não esqueças Ok passei nesse canal então de comentários eu sou o 50 e a eles o meu 50 suba mano agora não desinscreva senão depois não mexe Ok obrigadão 50 sobre mano és o meu 50 subscritor eu sou o meu 50 subscritor ao filho e aí obrigadão e aí obrigadão e lá aqui agora pico fogana 3b e daqui a pouco vou acabar a live quando chegar a 2 horas vamos tentar chegar ao nível 8 ok nível 8 sim nível 8 e eu sou nível 7 tá bom vai let's go my friend e agora para aí então deixa-me cancelar isto para os amigos não sei escreve leandro 88 e digite no leandro 88 e cá leandro 88 exatamente isso não sei se mande o lado olha tá voz a ti e o filho já tô adicionar é de nível 26 e aí aqui quem entra no meu canal Olá, Justino Silva, mano Olha, já que és hater Podias, tipo, fazer Criticar Constitutivamente Podias criticar isso, não? Tipo, podias Já que tu deves ser um hater, não é? Não gostas do canal, é pá, vaza Não gostas só Não és obrigado a gostar Se os outros gostam, são os outros Ai A mana aceita E depois fazes tu o pedido que eu aceito E depois podemos jogar juntos, percebes? Já agora vamos dar uma nu Também vimos aqui, não é? Aqui, não é? É Canal Canal Eita porra Que estes Canal Godzilla Ptm É isto Estamos juntos Canal Godzilla Ptm Ok 40 comentários, vamos ver quem comentou mais E há a mana, o Miguel Gamer, tens razão O que ele tem é inveja Acho que não dizia que ele tem Ei, mano, olá, massivo, não sei das quantas Olá, massivo, que porcaria de canal Esquisito Esquisito O comentário foi mesmo igual Olha, parabéns por teres 230 subs Já agora, olha, mesmo só para te ajudar-me Assim ficas com 231 Eu vou te subscrever no teu canal, vês? Começou muito fixe para subscrever o teu canal Este, às vezes é como uma porcaria Eu já agora vou subscrever o teu Olha aí, meu canal Poder ter clicado logo na live Mas não cliquei mesmo Não é mesmo, meu filho Só por teres 230 subs Eu até vou subscrever o treuo O treuo, não, é o teu Ok, vamos lá, vamos subscrever o teu canal Massivo não sei das quantas É 3 Ok, vamos lá, vamos subscrever aí o teu canal 217 Portanto vai ficar com 18 Não é 230 Ok Prontos Parabéns Neste momento tens 218 subs Ando comprar chuteiras baratíssimas Trolando bolinhas Fifa 17 Olha Olha, teu canal até é bom Ora, o teu canal até é bom Por acaso Por acaso o teu canal é bom Tens algumas views Muito bem, muito bem Sim, senhora Vai lá pelo menos se inscreve no canal direito, não é? Pronto Já te subscrevi no teu canal Muito bom o teu canal, por acaso Tens umas boas views Oi Manoel Ramos Oi Manoel Ramos Assim não te faz inscrito Não te esqueça de subscrever aí o canal, não é? E deixar aí o likezinho aí na live Pronto Pronto Já soltou esse subscritor Agora tens 218 Pronto Agora tava onde? Tava aqui Tava aqui a jogar, não é mesmo? 45 Bora jogar Manoel Ramos Quer jogar o que? Eu não sei se sou teu amiguinho ou conhecido ou não Mas... Manoel Ramos Quer jogar o que Manoel? Eu já tô a jogar mas Vou jogar agora Hummm... Tá, vamos batalhar agora, não é mesmo? Vamos jogar o que? Vamos aqui Hum... Não sei, vamos por aí Vais aos amigos Fiz merda Outra vez Ai pá Vossa só faz bosta, não é mesmo? 4 pessoas iam ver a live Obrigadão Não esqueçam de deixar aí o likezinho mesmo Para apoiar o canal, não é? Ok, vamos aos meus amigos Vamos encontrar amigos Vamos escrever o nome do murchinho Leandro 88 Concluído Nada encontrado nos seus amigos Pode usar seus perfis Seus idos Vou ter de mudar o nome outra vez Estão mesmo a ver a cena Ok, vamos lá Portanto Aqui Aqui E 12 12 12 12 Estão mesmo a ver Para te fazer um pedido Vou ter de mudar de novo Olha, agora não faço as bosta Tá bem? Bostarina Ok Vamos aqui Digita o nome Vou digitar o que? Leandro Leandro 88 Concluído Recebendo dados Ei Estás aqui Agora não faço as bosta Tá bem? Ok Ok Queres jogar o que? A Manuel Ramos? Já te fiz o pedido Agora não faço as bosta Tá bem? Vamos lá Aqui Vamos lá Vamos aqui ver Vamos aqui 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 50 subs Muito bom Vamos lá ver 49 comentários Até já o beijo aqui Que assim não tenho muito trabalho Ahn Nisso ele tem razão mano Ahn Nisso ele tem razão tipo Justino Justino Grande não amar O nome dos anos 80 Não dá pra ir Ok Pronto 6 likes 0 dislikes 50 comentários Claro que eu tinha de fazer os 50 né? 50 comentários 50 sub Dando da cena Ok Agora deixa-me ir pra aqui Vamos jogar aí com o M Como é que ele se chama? Leandro Leandro 88 Brad Brad Não sei das quantas Amigo Amigo de facebook 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 Nossa O que é que nós vamos convidar Convidar Ok João Tingla Grande da skin de bosta Os dreads Tá a mitad da hora Rodrigo Nem mesmo velho Onde é que está o Leandro? Leandro aceita a pedido? Oh Maria Leandro te convidou para a luta Não sei como é que se aceita isto Mano não aparece nada O problema é meu esse Como o aceito? Ok Está bem mano não há stress Alguém se subscreve daqui a pouco Nivel 26 Phonics Vim aqui mano Não tem podido nenhum Não tem podido nenhum Ei mano deixa-me aceitar este podido não tem nada Mas pronto vamos daqui Pode ser que aqui tem alguma coisa não Será que aqui tem alguma coisa Será que eu vim no esquadrão Não posso lá Não é nada disto Ok Não sei como é que se aceita mas pronto Agora é mais fácil Eu vou ser a fazer o poder Ser eu vou fazer o poder não Portanto como é que eu faço o poder Ah pois é bem nos amigos Ah pois é bem nos amigos Para ter 9 subs Fala mal mano daqui a pouco Alguém se inscreve Ok 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 Leandro Está o Leandro Está aqui Convidar para jogar Foi ele que eu lhe mandei E com o mito e viado É pá Falta a ele aceitar Portanto Eu não recebo nada disto Portanto como é que eu jogo com ele Supostamente a poder de esperar ou assim Como é que eu peguei Certo Bom É Tch 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 supostamente ele é esta hora de estar a jogar mas pronto alto que apareceu ali qualquer coisinha em cima entraram aqui mapa aleatório oh mano eu não sei jogar essa aposta combate um contra um quem ajudou que mais matar dentro do período estabelecido pronto eu não gosto de jogar duelos mas vai descer não é como é que se bota o perfil mano aqui a clicar o enão e nada de animais tile animal vale ok eu mandei-lhe a minha sal mas pronto você entra no meu canal do meu primo faker gamer para completar 25 subs ok mano eu já posso ir na tua live subscreve o meu canal e deixe ai o like que está bem o guel rannidio subscreve o meu canal também e deixe o likezinho ok eu já passo ai no teu canal subscreve o teu canal e deixe o likezinho ai na tua live e miguel eu subscrevo ai do teu primo ok ok portanto quando eu acabar o jogo eu vou ir subscrever o teu canal e eu do primo dele portanto 8 likezinhos subscreve o canal faixa boa mano a cidade fantasma bem podre ok vamos lá vamos jogar na luta não sei como é que se jogar na luta vai me matar olha eu não acredito olha que eu vou desparo para ti ai 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 tons 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 ok não está mais ninguém não está ninguém não está ninguém eu mate um animal hum haha vou te matar matei haha vou matar vou matar ele matou um homem fonix ok eu encontrei eu não tenho imposto nenhum hum eu acho que vou pro ler mas pronto espero que isto não seja a perder troféus então eu vou estar a ganhar troféus a minha pausa mas pronto leandro não sei das plantas mas 8 likezinhos não 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 eu desisto não ele vai estar ali o tempo todo e não vou matar Oh matei 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 a partir de terminada eu menos 26 troféus não jogo mais isto esquece das minhas troféus na minha pala nao nao vai jovem perco muitos troféus eu não quero troféus agora vou passar ai dos cadeiros das pessoas que me pediram vou deixar o like e se inscrever ok vamos ai ao youtube e vamos passar no youtube e vamos aqui aos comentários e podiam isso mesmo isso mesmo o gal run me do passa na minha live cff um like para fazer prank ok ok como é que sai o canal dele a abrir ir ao canal isso mesmo porra só eu que estou a ver a live o canal mas pronto olha um bom canal até duas pessoas a ver vamos escrever aqui o canal dele na roca te ligo para variar hummm ok vamos deixar um like vamos deixar um like vamos deixar um like vou só ver os itens aqui com vocês ao ao o 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 e pronto tá e eu que subscreveu o meu que eu acho que é um chefe não subscreveu o meu agora vamos lá já deixei o likezinho né bom então se eu tenho subscritores 51 51 42 vivos agora agora o que é que eu ia fazer como é que chama o canal do mocinho do primo do amigo ele chama-se como como é que o canal do chão é feita gamer é isso acho que é isso e vamos aqui é perdeu passa na minha mãe perdeu ó e a jogo não foi que na faca o game o que não vai passar no canal o teu primo é o que é supostamente para completar 25 subs tem dois canais feito a feita game então dizem nos comentários qual é que se eu vou subscrever os dois se inscrevemos mais fixe tá os conteúdos fixe tá bem podre o filho é o filho é o que é os dois ações da área e e aí este inglês portanto não é para mim de certeza acho que porém é isso é isso é o que eu vou assistir que tá bom é isso é isso é isso é isso é isso e isso não é isso é isso que eu não acredito nem isto é isso que eu vou fazer live mano é isso que eu vou fazer balneite é isso que eu vou fazer a live mano Ok, desculpa ele tem-me ligado, ok? Só que ele é o meu melhor amigo e tipo, supostamente Tô a fazer live Só se eu quiser participar, né? Pronto, desculpem lá isto Desculpa, vou ter que falar o nome do vídeo Pessoal, esperem aí, vou abrir a porta, tá bem? Tchau 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 eu posso que ele se inscreve aí o canal e tá e manda um subscreve aí o canal não é e deixei likezinho para ir para apoiar e um salve aí para ti tá bem manda um salve aí para ti se inscreve aí o canal se vai ser boa tá bom tanto só espero que vocês tenham gostado desta livezinha vou acabar por aqui né tanto espero que vocês tenham gostado desta live se quem não for inscrito não esqueça de deixar o de subscrever e